E a vez da Paula foi sensacional, mas por um momento eu confesso pra vocês que eu pensei que ela tinha morrido Porque ela caiu e ficou um segundo a parada, o que atrapalhou ela, porque foi um segundo de diferença da Bruna Então o que ela caiu e ficou esperando um segundo, dava pra ela ganhar da Bruna, mas ela perdeu por causa de um segundo Vocês acreditam, gente? Tadinha, ela caiu, em entrar na lama ela escorregou de madura, escorregou de madura Aí ela caiu e ficou um segundo lá no chão, aí eu falei, gente, ela morreu Aí ela foi, levantou e conseguiu, mas ela não pulou lá dentro então Mas mesmo assim, se ela não tivesse caído, ela tinha ganhado da Bruna A Bruna fez 32 e ela fez 33 por conta do tombo, tadinha, não deu, né? Deixa aqui embaixo o que você achou e fique ligadinhos que já já vai sair um anjo aí daí A gente tá comentando a prova do hoje nas redes sociais e eu tô acompanhando tudo pra mostrar pra vocês também Tchau, tchau! Tchau, tchau!